Na hora que você deixou de lado aquele meu abraço E a relação foi pro espaço Fiquei sem chão Na hora que você ficou em dúvida do sentimento Eu tava aí dentro Do seu coração Agora eu já sei, pintou saudade, quer tentar de novo E a nossa vida tá em jogo Eu te falei Que a hora de você vir me dizer que você tá de volta E é bater a porta E se arrepender Saiba que eu não vivo sem seu toque, sem o teu sorriso E me doeu sentir que me deixar pra você foi preciso Saiba que não, eu nunca duvidei que você me amasse Eu esperei que você voltasse pra nós Voltar pra dizer que me ama Não dá pra viver sem a paz desse amor Voltar pra guiar o meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo E agora vai cuidar melhor de mim, desse amor Na hora que você deixou de lado aquele meu abraço E a relação foi pro espaço Fiquei sem chão Na hora que você ficou em dúvida do sentimento Eu tava aí dentro Do seu coração Saiba que eu Não vivo sem seu toque, sem o teu sorriso E me doeu Sentir que me deixar pra você foi preciso Saiba que não, eu nunca duvidei que você me amasse Eu esperei que você voltasse pra nós Voltar pra dizer que me ama Não dá pra viver sem a paz desse amor Voltar pra dizer que me ama Não dá pra viver sem a paz desse amor Não dá pra viver sem a paz desse amor Voltar pra guiar o meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo Que agora vai cuidar melhor de mim Prometa que não vai me abandonar de novo Que agora vai cuidar melhor de mim Desse amor Que agora vai cuidar melhor de mim Existem